Uma alteração no artigo 146 da Constituição do Estado de São Paulo, aprovado pela Assembleia Legislativa em abril passado, vai mexer no orçamento de oito das nove prefeituras da Baixada Santista que recebem verbas do DAT, o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias. Isso porque, em razão das limitações orçamentárias dos municípios, os recursos representam muitas vezes o fôlego para a execução de obras de maior corte. Serão pelo menos 14,2 milhões a menos disponíveis a partir de 2016 para as estâncias balneárias da região. Santos, a cidade que mais recebe recursos, 41,7 milhões este ano, entre os 70 municípios considerados estâncias paulistas, seja balneárias, climáticas, hidrominerais e turísticas, deixará de ter direito a cerca de 5 milhões de reais em projetos, valor equivalente às obras de reurbanização do Complexo Rebouças, na ponta da praia, por exemplo. Ao todo, a redução dos repassos para o próximo ano deverá atingir quase 42 milhões para as 70 cidades consideradas estâncias em razão da mudança da regra. Por sua vez, serão contemplados outros 140 municípios, desde que consigam atender as normas previstas pelo DAT, com a implantação de um plano diretor e o Conselho Municipal de Turismo, por exemplo. Por isso, é importante que os prefeitos da região se mobilizem para evitar esse prejuízo, a vigorar a partir do próximo ano. Mas eles também devem fazer o dever de casa. Afinal, existem quase 400 milhões disponíveis que aguardam bons projetos e acertam as documentações para serem liberados aos 70 municípios paulistas, consideradas estâncias, inclusive aqui na Baixada Santista. Por isso, é louvável a ideia do DAT em abrir um escritório regional para discutir mais próximo às cidades sobre projetos e demandas para facilitar a liberação de verbas. Espera-se, portanto, um bom senso coletivo.